Música 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 A CIDADE NO BRASIL Lãngueira da arre, ade vendeira Lãngueira da arre Emovete, sube, torre e atikere Lãngueira Música O que é que ele sentiu? Música 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 Jatare a padhaa Mere bada Dukir s'mz lhe janon ko Jatare to padhaa Mere bada Dukir s'mz lhe bieto ko Madhle bieto dho Dukir s'mz lhe bieto ko Jatare to padhaa Mere bada Música 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 Dukir s'mz lhe bada Mene bise waz tharo Jatare bada Mene bise waz tharo 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 Música Music by Musa and Records Stop Não, 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 não Tu e dê-me o dê-re-zá-re-o-de Tu e dê-me o dê-re-zá-re-o-de Tu e dê-me o dê-re-o-de Tu e dê-me o dê-o-de Tu e dê-me o dê-o-de Tu e dê-me o dê-me o dê-re-o-de Tu e 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 dê-re-o-de Tu e dê-re-o-de